Esse é o Realpe, apenas 20 anos fazendo seu 20º jogo, o Equadoriano. Realpe, pela direita para jogar o Jonathan Robert, recebeu, que bolão dele, que bolão dele, chegou, Diego tentou, a letra não funcionou. Rafinha, Diego, ele é o Realpe. Mais uma vez tem a chance, na ponta esquerda, Ferreirinha, aí o Ferreirinha jogou curtinho. Faz o giro ali o Luciano, Realpe, a sabola pela direita, recebe ali o Gabriel Novaes, o Everton encosta, quem fica com ela é o Realpe. Ele com o Nathan, não sobe a marcação, o Grêmio só chega ali o Diego Souza, Realpe, 31 minutos. Trabalha para a direita do Jonathan, Rafinha, colou, devolução do Jonathan, vem, bola para a área, vai em cima, sobe-te. Acima dela, nada a ser marcado. Realpe, recebe Pedrinho, para cima dele, vai para a marcação. Trabalha com o Gabriel Novaes. Realpe faz a inversão, traz a bola para a esquerda. Trabalha com o desenvolvimento dele, porque esse troca-troca prejudica os clubes e também o desenvolvimento dos treinadores. Realpe, bola longa!